Pô, baralho, avisa, né? Olá, amigos, eu sou o Márcio Guerra, bem-vindos a mais um vídeo aqui desta bagaceira de canal com mais de um milhão de inscritos. É uma bagaceira gourmet. Falando nisso, eu ainda não agradeci a vocês aqui neste canal. Eu fiz um vídeo lá no canal Que Canto Vlog, que é um canal de vlog, onde a gente fala mais sobre esse tipo de assunto, mas eu ainda não agradeci a vocês aqui. Bom, muito obrigado a todos vocês. Como vocês sabem, isso aqui é impossível, de fato. Isso aqui é impossível sem vocês. Márcio reage às lives da Mara Akele. Tô reagindo! Vocês gostam disso, né? I'm here in my home studio and I just wanted to say hi to everybody out there that's staying home and... Primeira coisa, que dia é isso aqui? Que dia que foi? É live isso? É uma live, tá? Foi dia 29 de março. A voz dela tá mais grave, falando. Vamos lá. Bom, tem umas bases por trás, tá? Beleza? Vamos lá. Tem as vozes aqui, tá? Lembra que eu falo dos três elementos? Ouvir, memorizar e reproduzir? Por mais que a pessoa mude de voz com o tempo, o ouvido musical, a percepção musical, continua ali. Salvo só se essa pessoa começar a perder a audição também, por causa do tempo, por causa da idade. Mas a musicalidade, a memória musical, também está ali, firme. E aqui ela esbanja talento com esses melismas dela. Olha lá. Viu a dinâmica, a voz dela tá com um pouco de ar. Eu acho que a voz dela sempre teve som de ar. E ela sempre lidou com isso, sempre teve que lidar com isso. Ela tá com uns graves bonitos. Eu não me lembro se ela tinha esses graves todos. Eu ia falar do deslocamento, da mudança de voz aqui, ó. Ó. Pera aí, não posso deixar trechos grandes, não. Aqui de novo, ó. Queixinho, um pouquinho de pescoço, mas mais do queixo. E a Mariah, ela... Mariah, chamo de Mariah. Mariah, Mariah, é o dom. Uma certa magia. Não, Mariah, não viaja. Eu ia falar que ela, o tempo todo, fica sinalizando, né? Com as mãos. A mão dela não fica parada. Cortando aqui. E os backing vocals dela. Caramba. Galera monstra. Muito bom. Seguindo, seguindo. De novo. De novo o deslocamento da voz, né? Voz plena aqui e faz a passagem. A passagem dela eu tô achando bem baixa. Bem... Antes do que seria. E pra fazer isso, algumas pessoas usam um recurso de equilibrar o volume, né? Tirar bastante o ar da voz, o volume da voz, o oxigênio que tá passando por ali. Diminui a pressão do ar passando. Diminui o volume justamente pra fazer essa quebra. Seguiu. Cara, escadinha, escadinha. De novo. Mudança. De novo. De novo essa passagem, bem cedo. E ela desenha, né? Mariah Carey é conhecida pela mãozinha de Mariah Carey na hora dos melismas. Aqui, ela tá desenhando todas as frases. Eu não me lembro do grave. Da parte grave da voz dela. Me chama tanta atenção assim. E tem um metalzinho aqui, ó. Ih, ih. Que a voz aponta aqui, um brilhozinho aqui, ó. Eu não sabia que você ia imitar a MC Melody. Pô, baralha. A risa, né? Eu não tava esperando por isso. Eu não sabia que você ia imitar a MC Melody. Peraí, peraí. Eu sei que Mariah Carey faz isso desde criança. Mas eu nunca ouvi fazendo dinâmica. Não tô dizendo que ela já não fez. Mas a primeira vez que eu ouço assim, de eu prestar atenção... Porque geralmente as músicas que ela faz isso, são músicas dançantes e tal, que eu já ouvi, né? Músicas dançantes e tal, pá, tudo lá em cima. Ela manda... Faz de conta que eu tô fazendo o isso, tá? Mas com as músicas lá em cima, dançantes, tá? Agora aqui, fazendo dinâmica, esse o isso, ele necessita de uma precisão na pressão de som. Precisão na pressão de som. E aqui ela usa dinâmica. Porque quando você tira o volume, pode sair só o ar. Você tá fazendo o ar, tipo eu, né? Se eu tirar o volume... Aparece o ar. E ela consegue tirar o volume e continuar com a nota lá. E vocês também, né? Bota a luva, bota a luva, bota... Lava a mão, aquela coisa toda, que você já sabe. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer dois vídeos, tá? Mariah Carey, essa música, Always Be My Baby, e... Quero fazer a outra. Então, amanhã tem Hero. Já vou gravar aqui logo, porque eu acho que o vídeo vai ficar longo. E eu quero botar as duas músicas. Então, amanhã tem Hero aqui no canal. Marcio Guerra Canto. Vídeo no domingo. O que está acontecendo, Marcio Guerra? Não dá pra ver ainda se a tessitura da voz tá diferente. Aqui ela usa vários recursos que não deixa... Por exemplo, o Whistle não deixa você pegar a tessitura. Porque o Whistle tá além da tessitura. No caso, essas mudanças de voz, a passagem de voz, eu achei que ela tá usando uma região um pouco mais baixa. Não sei se é porque a parte aguda da voz dela, a parte plena da voz, não tá muito boa. Deve estar um pouco comprometida, pode ser. E por essa razão, ela tá optando por tirar um pouco do volume e aí dar essas quebras. Pode ser por causa disso. Mas, de qualquer forma, independente disso, ficou lindo. Eu adorei. E essas coisas que eu tô falando são adaptações que as pessoas vão fazendo. Lembrem-se que um corredor de 100 metros rasos, que é uma prova muito veloz, depois de uma certa idade, um corredor de ponta, um atleta de ponta, não tem mais condições de fazer aquilo. Ele pode até continuar o resto da vida dele correndo, mas ele vai ter sempre que se adaptar a uma realidade, que é o tempo. As pessoas envelhecem e a voz não dura para sempre. Assim como o cabelo não dura para sempre, né? Assim como os pelos vão aparecendo, né? Os pelos brancos vão aparecendo, o cabelo branco vai aparecendo. Rugas vão aparecendo. Isso faz parte da vida. E a gente vai se adaptando a essa realidade. E aqui, ela se adaptou muito bem a essa realidade, pelo que eu tô vendo. Eu quero saber amanhã. Quer dizer, eu vou gravar agora, mas vocês só vão ver amanhã Hero aqui no canal. Bom, sobre a voz da Mariah Carey nessa música, essa foi a minha opinião. E eu quero saber a sua. Deixa aqui embaixo o seu comentário e também a sua sugestão para os próximos vídeos. Ainda não é inscrito no canal? Se inscreva, clique no sininho e deixe aquele like para fortalecer a nossa corrente. divulgue nas suas redes sociais e espalhe a nossa semente. Antes e depois de espalhar a semente, lava as mãos. Gosta de cantar? Quer fazer aula de canto? Agora não pode, né? Não dá para você procurar um professor agora. Imagina. Eu não vou dar aula. De jeito nenhum. Imagina você estar na minha frente lá. Eu peço para você. Faz aí um exercício. Aí começa. E os perdigoto vão em cima de mim. Tá louco, rapaz. O melhor é você fazer aula com os vídeos do YouTube. Agora tem um monte de professor de canto que dá aula no YouTube, que tem os exercícios. Eu, inclusive, também tenho. Aqui embaixo na descrição tem um monte de exercício de canto para você fazer. Exercício tradicional. Mas antes de fazer os exercícios tradicionais, aprenda a afinar a sua voz. Não adianta nada fazer exercício de canto desafinado. Não adianta nada fazer melisma, whistle, drive na voz desafinado. Antes de qualquer aula de canto ou de instrumento musical, se você quer tocar violão, antes de fazer aula de violão, antes de fazer aula de instrumento musical, faça o meu curso online de afinação. São exercícios específicos para você treinar o seu ouvido musical, a sua memória musical e o seu aparelho fonador da forma correta. Conheçam o meu curso online de afinação. O link está aqui embaixo na descrição. Eu sou o Márcio Guerra, vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Fui!